Salve, salve, fãs da dublagem! Eu tô passando aqui pra lembrar vocês de curtirem a nossa página lá no Facebook. E para você que é fã do Mundo de Edge, nós teremos uma prévia do episódio lançada lá na página do Facebook um dia antes de lançarmos o episódio do mês. Nós também estamos aceitando o seu desenho do Mundo de Edge. É isso mesmo! Se você gosta do Mundo de Edge, nos mande um desenho no e-mail desenhojg.gmail.com Ou então, poste o seu desenho lá na página do JG Dublagens no Facebook. Todos os desenhos recebidos aparecerão no final de cada episódio do Mundo de Edge. Recado dado, e agora, bora dublar! Os vigilantes estão tentando conter a situação. Refrigerante de Bacon, compre já! Que barbaridade! Coisa impressionante! Chato! Sou o professor White! E aí Carol, o que está achando desse apocalipse zumbi? É isso aí Carol! Você viu aquilo? Viu o quê? Eu acabei de mudar o canal usando a minha língua! Você é muito idiota! Muito idiota! Ei, você está entediado? Sim! Bem, então venha para Astroland! Por quê? Termas não tem as forças incríveis! E daí? Pare de me interromper! Foi mal! Se está procurando uma fantástica diversão em família com fantasia, felicidade e fa... Aventura! Então venha logo para Astroland! O melhor parque da cidade! Vocês estão pensando o mesmo que eu estou pensando? Cuidado, urso deu uma arma! Papai, eu vingarei você! Matt, você deu uma arma para o urso de novo! Ah, mas que carinha linda! Vamos tomar o sorte! Epa! Ei, caras! Caras? Versão Brasileira... Epa! 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 Tá bom, caras, estacionamos na zona... H. Me vê aí, três tickets. Me vê três tickets? Hoje é meu primeiro dia. Me vê... Três... Tickets. Valeu. Preços de cair o queixo. Vamos começar pela montanha-russa. Não, vamos naquele que ganhou prêmios. Eu preciso de mais brinquedos. É, a coleção de brinquedos do Match me faz querer tirar nas coisas. Tô indo pro Filipe Rama. Ok, então vamos nos separar. Assim, ficaremos felizes. E nada dará errado. Nunca. Nem um milhão... Ah, ele já foi. Tempo de espera, 46 minutos. Oh! Yay! Você precisa ter esta altura para andar no brinquedo. Mantenham braços e pernas dentro do carrinho durante todo o percurso. Ah, não! A arma do jogo não tá funcionando. Ah, agora sim! Ah, cansei disso. Todo seu, garoto. O gráfico é um lixo. Um macaquinho tocador de pratos. Eu preciso dele pra minha coleção. Eu vou abraçar e apertar e chamar de Tomzinho. Hum... Acho que eu vou ter que usar o cérebro. Cérebro. Ô, sai pra lá. Ele é meu, macaco. Cérebro. Não é possível. Ela tá emperrada. Ela tá emperrada. Não tem como a gente ganhar assim. Ah! Tom, você acha que tem algo de... Errado acontecendo? Não. Aquela máquina é tão idiota. Ela vai vir só. O que é isso no seu pé? Sai do meu pé! Eu já disse que eu não tenho nenhum trocado. Ah, ele deve estar com fome. Tom, pode ficar com isso. Ah, ninguém odiaria o gudão doce. A não ser que sejam... Vampiros! Ah, não, não. Espera. Zumbis! Na real, isso explica muita coisa. O que faremos? É, caras. Olha que conveniente. E aí, vocês estão lembrados que eu não tinha nenhum trocado? É mentira! Ow! Betty, anda logo! Ahahahahahah! Tãozinho! Rápido, por aqui! Aqui! Até mais, otários! Ow! A gente já era! Se eu não sobreviver, o Tom pode ficar com a minha coleção de brinquedos! E se eu não sobreviver, você queima minha nova coleção de brinquedos. Ah, e agora? E aí, estão pensando o mesmo que eu? Caras? Caras! Ah, diversão mortal! Melhorou! Uh, parece divertido! Uau! Incrível! Haha! Nossa, mas que apocalipse curto! E no fim deu tudo certo! Não é mesmo, Tomzinho? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Oxi! Você tacou uma pokébola em mim? Vocês sabem, fica frio? Um trocadilho natalino? Não é natal, seu idiota!